Qual a explicação da existência de negros e de brancos, entre outras tipificações humanas? O grande biólogo cientista americano Alan Templeton realizou um estudo comparativo do DNA entre 8 mil pessoas em todos os continentes. Descobriu que não há diferenças significativas das supostas raças pelo estudo comparativo do DNA. De tal modo que o conceito de raça foi eliminado. É entendido hoje apenas como ideologia cultural. Existe apenas uma raça, a espécie sapiens. Portanto, é ignorância científica classificar o homo sapiens em diversas raças. Praticamente não existem diferenças genéticas entre as diversas etnias. As tipificações humanas não podem ser classificadas de raças. Portanto, a cor da pele, os traços do rosto, entre outras formatações, não são resultados de diferenças do DNA. Então, somente das condições ambientais, existem apenas uma raça, sapiens. A cor negra é o resultado da relação da distância da Terra em relação ao Sol. Uma questão astrogeográfica. Com efeito, quanto mais perto o Sol estiver da Terra, a pele será mais negra como forma de proteção do organismo, recebendo maior quantificação da energia de hidrogênio. Portanto, o negro e o branco são produtos da distância do Sol em relação à Terra. Sendo assim, não existe superioridade genética. Há superioridade de um povo em relação ao outro, tão somente cultural. Desse modo, não há motivo para nenhuma forma de racismo. Sendo que as tipificações mínimas são fundamentais para a evolução das espécies. Se o DNA fosse exatamente igual, não haveriam as espécies. E de Jardias de Vasconcelos. . Obrigado.